Pergunta 317 Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na terra, a pátria para eles está onde se enche o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. Mas então os espíritos não estão preparados para fazer uma pátria maior do que a outra? Não. Os espíritos acham que uma pátria é maior do que a outra? Não. A destinação de uma pátria é maior do que a outra? Não. Não existe terra santa. Toda terra tem o mesmo valor. Ah, mas estava escrito em tal lugar? Sim, está escrito em tal lugar que a terra é santa. Está escrito em tal lugar que a França é santa. Está escrito em algum lugar que Jerusalém e Israel é santo. Está escrito em vários lugares que a França é santa. Todo mundo tem o seu apego. Geralmente são espíritos de terceira ordem que vão conservar ainda seus apegos. Ok? Então isso acontece. Os espíritos não se preocupam com isso. Os elevados. Ou de terceira ordem. A gente já conhece muitas coisas sobre isso. Mas então qual é a pátria dos espíritos? Onde estão os seus amores? Se todos os seus amores estão na Tchecoslováquia, é para lá que será a sua pátria. Se estão na Romênia, será a Romênia. Mas e o Brasil? O Brasil foi um local onde eles encarnaram, viveram, aprenderam e a vida seguiu. Simples assim. Claro que isso não vende, né? A alfania vende. O maravilhoso vende. O sobrenatural vende. A ideia, o esoterismo do universo conspirando para que um país sobressaia sobre os outros. As pessoas acreditam. Não, porque o Brasil é um país onde as pessoas são boas, são boas. No Brasil as pessoas são tão boas quanto a média dos humanos do planeta Terra. A nossa moral, a nossa moralidade. Nada tem que podemos dizer que é melhor do que a dos outros. Por exemplo, algum brasileiro imbuído do que o Brasil é o melhor ao perder um celular numa praça, passado duas horas, ele volta com a esperança de 100% de reencontrar seu celular? 50? 20? 10? Não. Nossos políticos, os políticos vêm da nossa sociedade. Nós consideramos os melhores? Os mais moralizados? Não. Então, qual é o motivo que temos para achar que somos melhores? Nenhum. Então, por quê? Porque isso não existe. São lendas criadas. Então, os espíritos desencarnam e seguem sua vida. E a pátria que ele estará, é a pátria onde será necessário que ele reencarne. Comentário de Kardec. As condições dos espíritos, as maneiras por que vêm as coisas, variam ao infinito de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada, só por breve tempo, permanecem na Terra. Tudo que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. Tão pueris são, aos olhos deles, as coisas que os homens mais importância ligam, que poucos atrativos se lhes oferecem ao nosso mundo. A menos que, para aí, os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Essa também é uma outra questão. De modo, os espíritos elevados desencarnam e vão para os mundos felizes. Ah, mas é aquele espírito que está aqui há não sei quantos, dez, não sei quantos mil anos antes de Jesus, reencarnou trinta vezes, todo mundo tem a carteirinha com todas as suas encarnações. Então, se ele encarnou trinta vezes no planeta Terra, é porque ele é um espírito de terceira ordem. Simples assim. Os bons desencarnam vão passar um período muito longo nos mundos felizes, porque é lei de justiça. E se houver alguma missão a cumprir na Terra, eles voltam de tempos em tempos para isso. Mas isso é uma coisa que vamos desenvolver mais na frente. Continua Kardec, os espíritos de ordem intermediária estagiam mais frequentemente neste planeta. Olha lá, os de ordem intermediária. Se bem que considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que dos encarnados, os espíritos vulgares, esses são os que nele ficam de modo, por assim dizer, fixo. De novo, os espíritos vulgares ficam aqui. E constituem a massa da população indivídua do globo terraque. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do envoltório corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, no quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia do que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, há alguns mais sérios que vêm e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Então, os elevados vão embora. Os intermediários até têm, às vezes, a oportunidade de ir em algum lugar, visitar para aprender e voltam para cá. E a esmagadora maioria, os vulgares, são os que ficam por aqui, reencarnando várias vezes, se metendo nas reuniões mediúnicas. Fulano de tal é o governador do planeta do Brasil. Aí ele vai se meter, olha lá, se intrometem. Ele quer nomear a diretoria. Ele está preocupado com a diretoria. Não, tem que ser fulano, cicrano tem que ser isso, tem que ser aquilo. Isso é um velhaco que diz que é elevado. Mas não, ele nem entende a lei de sociedade, de que é a nossa responsabilidade organizar o mundo material. Mas ele quer se meter em tudo. Por quê? Porque ele é um sistemático, orgulhoso. Ele acha que ele tem o poder de modificar a vida dos outros. Não, não, não. Não é assim.